A novidade é que eu cansei de tudo isso aí, entendeu? Eu preciso focar, focar na minha carreira de psicologia. Por isso que eu resolvi, já tá resolvido. Vou arrumar alguém pra administrar a pensão. Como assim, Jô? Como assim o quê, Ferdinando? Eu vou contratar um profissional para administrar a pensão. Vocês vão ter que se acostumar, André. Eu não vou acostumar. Vai ter? Tá pensando que agora vai ficar Dona Jô isso, Dona Jô me dá aquilo, Dona Jô. Não, vão ter todos que se dirigirem ao novo administrador. Agora que fique claro pra vocês todos que eu sou a única dona desta pensão. É isso aí, tô indo lá dentro porque chegaram vários currículos, eu vou resolver isso, é hoje. Quem vai ficar com a administração da minha pensão? Fui. Yes. Vai. Yes, 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 yes. Não quero falar nada não. Mas vocês acham mesmo que esse novo administrador vai fazer cafezinho fresco? Vai colocar roupinha na máquina, sair roupinha cheirosa perfumada da máquina? Vai liberar laje pra fazer afterfestinha até mais tarde? Eu acho que essa nossa vida boa aqui, ó, acabou. E agora, raças, o que faremos? Não sei. Quer saber? Eu já sei. Já tem uma solução. Bora, Reginello? Pra onde? Bora, não pergunta, vem. Meu Deus, me ajuda. Vem atrás de mim. Mas a gente vai fazer o quê, meu amor? A gente vai dar uma catrancada, entendeu? Só isso pra me acalmar. Golpe baixo, cara. Golpe baixo, golpe baixo da minha mãe. Como se não bastasse o meu problema com o Alejandro, agora me vem Dona Jo com essa bomba, cara. E teu irmão ainda me apareceu hoje aqui pra tirar a minha paz, me confundir. Meu irmão tá aí? Cedo, você não olhou o grupo da família, não? Mas olha só, Ferdinando, ele está aqui de passagem, a gente terminou. Quem sabia? É, fica sabendo, hein? Olha lá. Tá pensando aqui, enquanto eu não consigo me arrumar na cidade grande, será que eu não podia ficar aqui na pensão, não? Claro que pode, claro que pode, irmão lindo. Que saudade de você. Que bom que você voltou. Ô, meu irmão, feliz demais de encontrar com você aqui, hein? Mas feliz ainda de estar aqui tentando me ajeitar com a minha potranquinha, né? O amor da minha vida, que eu amo demais. Ai, você não desiste, né? Vem, te amo. Ô, meu amor, te amo demais da conta. Ai, gente, saudade disso. Saudade, que eu tô de ficar assim, tendo uma DR com o meu boy também. Tô até com invejinha de vocês. Maricó, posso? Quero amar contigo. Jéssica, faz favor pra mim, amiga. Pergunta a essa caricata que é essa bicha ridícula, essa vagabunda. O que ela estava fazendo ontem no Baile das Invejosas, que é a concorrente da Quinta Gay. Pergunta pra mim. Eu só fui ver, fui sair com um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, um amigo. E como a Quinta Gay estava fechada, era a única balada, ele já vai ter que ir pra NMás. Tá, mas Jéssica, faz outra pergunta, por favor. Indaga, na verdade. Mas você não tem amigos aqui no MEP? Você não tem amigos aqui no MEP? Fica assistindo. Eu já morei aqui na outra temporada, querida. Mas não deu tempo de conhecer tanta gente. Não deu, não teria dado. Eu não sei, eu não sei, eu tô sendo injustiçada, eu não sei do que eu tô sendo acusada. Que horror, eu não sei, eu não sei. Gente, aliás, se vira aí na DR de vocês, tá? Que eu tô com uma DR aqui pra resolver também. Obrigado. Eu não quero... Você não acha assim que eu peguei pesado? Fala pra mim, peguei pesado com eles ou não peguei pesado com eles? Fala, Regineu. Ó, posso ser sincero? Vai, pode. Peguei um pouquinho. Peguei, ai meu Deus do céu. E que é deles? Onde é que eles estão? Eu tava lá no quarto com o Terezinha, né? Que a gente tava, né, fazendo... Batata, batata. Aquela coisa, né? Já a Ferdinando e Jéssica tão aí pela pensão rodando, que nem barata tonta, depois que tiveram a notícia que a pensão vai ter um novo comandante. Eu peguei. Assim, você acha que eu tô exagerando de focar em mim? Claro que não, dona Jô. Não tá exagerando. Não mesmo? De forma alguma. Mas pensa só, você acha que é justo ter até anos construindo essa pensão maravilhosa que todo mundo ama, aí entrega esse legado na mão de um estranho, dona Jô? Por que você não coloca um deles pra administrar a pensão? Tive uma ideia, Regineu. Ai, se vai dar certo, eu não sei. Eu não tô nem acreditando que eu vou fazer o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, Regineu. Jéssica, eu tô preocupada agora. E se esse novo administrador me demitir do cargo de concierge? E agora? Pior seria se ele colocasse a gente pra trabalhar. Pensa nisso. Eu não tô preparada, sabia? Não tô, não tô preparada. Tchau, tchau.